Quero ver brecar o Silveiro dentro da favela Respeita esse nome, faz favor É o Mateusinho da história Poki 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 pok другia É Vuk vocals trepa trepa vovapu poki 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 Rakня Este é o barulho que faz eu catucando a jvote Poki 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 pot Este é o barulho que faz eu catucando a jvote Essa vai especialmente pras nineras do bodão Toma tudão, toma, toma tudão Toma tudão no seu bucetão Essa vai especialmente pras nineras do bodão Toma tudão, toma, toma tudão Toma tudão no seu bucetão Respeta esse nome faz favor, eu botejo de dedão Quero ver Precuеро dentro da favela Portbopop É Vuki Vuki, Trepa Trepa va-poo, vai pro Squk É Vuki Vuki, Trepa Trepa Va-poo, vai pro Pockibok Poki 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 Pok Toma tudão, toma tudão, toma tudão no seu bucetão Nessa vai especialmente para as neneiras do budão Toma tudão, toma tudão, toma tudão no seu bucetão